Item 13, processo 48.500, 42.32, de 2013, de 55. Pedido de reconsideração, terposto pela Ampla, Energia e Serviços S.A. em face do despacho 4.331, de 2013, que determinou que no próximo processo tarifário da Ampla, seja considerado um componente financeiro negativo no valor de R$ 810.421, e deu outras providências. Diretor relator, doutor André Piptoni. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Ampla, em face de decisão proferida pela diretoria da Anel, que culminou com a edição do despacho 4.331, que tratou do cálculo do montante de reposição da distribuidora. Então, a diretoria da Anel determinou que no próximo processo tarifário da Ampla, ou seja, esse que vai ser avaliado hoje, seja considerado um componente financeiro negativo no valor de R$ 810.000, referente ao recálculo do repasso tarifário do custo de compra de energia considerado no processo tarifário da concessionária em março de 2012, o qual deverá ser atualizado pela Selic. E no recurso administrativo, a concessionária pleiteou a revisão da decisão que considera no próximo processo tarifário, que será realizado hoje, o componente financeiro negativo de R$ 810.000, reiterando os argumentos apresentados durante a instrução processual relacionadas ao cálculo do montante de reposição da concessionária, os quais não teriam sido considerados pela diretoria colegiada. E a Superintendência de Regulação Econômica e de Mercados, a SRM, por meio do Memorando 57, esclareceu que o valor correto para basear o cálculo do montante de reposição era 1,49 MW médios. E, diante disso, a Superintendência de Gestão Tarifária, pelo Memorando 63, de 5 de março, recalculou o valor do componente financeiro negativo, considerado no despacho 4.331, para não mais os R$ 800.000, mas sim para R$ 400.000, base de março de 2012, e recomendou que a diferença atualizada entre o valor original e o novo valor fosse considerada no reajuste tarifário que será efetivado hoje. Aqui é um componente financeiro negativo, ou seja, é uma devolução de receita da concessionária para o consumidor. Então, a concessionária entra com o recurso colocando que aquela devolução é inadequada, a agência faz análise e assiste razão em parte à concessionária, ou seja, a devolução é adequada, mas não nos patamares que foi proposto, e sim em um patamar menor, em função do montante de energia ser 1,49 megawatts médios. É o relatório. Procuradoria. Que trata-se de recurso fácil do despacho 4.331, de 2013. A matéria aqui é essencialmente técnica, não foi examinada sobre esse aspecto pela diretoria, mas a matéria de competência da diretoria está em condição de ser deliberada. O recurso é recepcionado, tendo em vista que é tempestivo, e a ampla questionou os critérios utilizados para o cálculo do montante de reposição da concessionária, reiterando os argumentos apresentados durante a instrução processual. A esse respeito, verifica-se nos autos que os cálculos seguiram os comandos legais e regulamentares vigentes, e, diante disso, não há razão para modificar o mérito da decisão constante do despacho 4.331. A distribuidora sustentou também que o valor que se baseou o cálculo do montante de reposição seria 1,49, e não 3 megawatts médios que foram utilizados pelas superintendências. A esse respeito, a Superintendência de Regulação Econômica do Mercado, pelo memorando 57, esclareceu o que estava correto e assistiu o Razão à Ampla. Então, diante disso, foi feito o recálculo do valor que deveria ter sido devolvido aos consumidores da Ampla para R$ 401.860,94, na base de março de 2012. A SGT informou que, em razão de o valor original ter sido considerado na revisão tarifária da distribuidora em 2014, o próximo processo tarifário que ocorre hoje deverá contemplar, então, essa diferença entre o valor original e o recalculado, atualizado pela Selic. Então, no processo tarifário de hoje, será devolvido esse montante ao consumidor, atualizado desde março de 2012 pela Selic. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-4232-2003-55, voto por Conhecer o recurso administrativo interposto pela Ampla, em face do despacho 4.331 e no mérito de dar-lhe parcial ao provimento, alterar o valor do componente financeiro negativo fixado no despacho 4.331 para R$ 401.860,94, e determinar que a diferença entre o valor original e o recalculado, atualizado pela Selic, já seja considerado no reajuste tarifário de 2015. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecido o recurso administrativo interposto pela Ampla, em face do despacho 4.331 de 2013, no mérito de dar-lhe parcial ao provimento, no sentido de alterar o valor do componente financeiro negativo fixado no despacho 4.331 para R$ 401.860,00 negativos, que está envolvido ao consumidor, referente a março de 2012, e determinar que a diferença entre o valor original e o recalculado, atualizado pela variação da Selic, seja considerado no reajuste tarifário da concessionária, que será objeto do próximo processo, próximo item.